Eu sou o personagem de Sunet O primeiro nome é o jogador Ele foi criado pela Steven Sharper Esse ano ele foi criado pela A isso foi o Ndara Verde 112 na V1 de 1954 O Ndara Verde é a Orn Scott Vincado pelo Care Recruiter Filiy Mario Rocha Vinha de Malunga Nem de jogadores Croncivos, quando ele pediu A Ndara Steven Sharper O filha do Harry Kutler E Marche Dunder Vinha de Malunga Nem de jogadores croncivos Viu a mão Mandar a ele em lançamentos Seu dia aprontou o colégio A menos que ela pudesse Só fugiu com o pro quo Charly, julgou que tinha acabado de ganhar, mas foi pelo menos que ele ia. Charly prometeu se vai dar uma maior pessoa após esse dinheiro, foi sorte que a minha amigada vai ter um pouco merda dele. E não é isso como um sinal, Charly se serviu todo o dinheiro que pudesse conseguir e o jogo de chão que pudesse ter que ir adiante. Foi o nome do jogador, memória de seu avô, pelos próximos anos, juntou-se o carnaval e cliente, ódio ganhou as habilidades em desfaz, a lei faz, ele ia fazer remisso. E pelo sucesso imediato com o criminoso ex, ele começou a roubar bancos, tênis e bancos de pegar as cidades. Se for envidiado, você mudou pra S da cidade, se for envisada igual do sítio, pela Aliscode, não tava virgem. Eu vou contar a lei de Vitor, ex, 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 pistolaça, que pode disparar a mona e o gas, apagou. Além de parar de verdade, quando ele envidi novamente, adotou uma nova entidade, depois de seu avô, eu desbarco o jogador, o jogador. E eu, de boa não fama, se deve realizar um salto de bancos de uma pequena conta, com as minhas possibilidades, em alguns metros, o shopping, eu sou um tempo pequeno. Ela vai vendendo uma variedade de armamentos de faca e técnica de maquiagem. Mas se as faças, se as frases é tão eficazes que o shopping tem esquecido da sua baixa original, passou o tempo sem se as frases. Na idade até hoje, pelo menos, se as conhecidas realmente. o shopping tá nascendo no DELADO DEM DISIPPE, robando TENES, BANDO, EPE, e de PICADO, hoje, um BMEI, vinerido que em 1913, normalmente, um BMEI. O Mercedes desenvolveu, o culto internacional de CNEM, do DELADO DECETA e da file de maquiagem, também deu. Só que, então, claro, né, me enviou o Alan Scott, agora, a gente não vai contar mais, né, Fem todos os membros originais da sociedade da justiça que, o fundo deles tem o Pensador, você passa pelo Pensador, que tem vídeo e juntou ao Jean André e Flayder, que vai ter vídeo também, notar isso também. Aí já teve o outro, o segundo, que foi a paz à morte do terceiro, esse tipo de chef, assumiu o manto, o Venner, assumiu o manto e salvou como jogador, enquanto mantinha a cidade oculta por... ele reagonizou a equipe Leg Real Fresh, que é o subscrito de essa, a... 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 no topo de um titano, mas já tá no nome de 168 a 69, Tecabra, que se juntou, Armour, Future, Wizard, Amos, Future... É o... o Wizard, que é o mago, o Spot Master, que é o... semeiros, é que é o cubo da luta, o Leusa, não é a justiça, é o cubo deles. Eu fui invadido... vou invadir do... o Stagiel, é que o Curp se fixe. Ah... já tenho o DC. Em DC Rebirth, o jogador sem nome, foi visto, tentou arrumar um banco, eu passei, e o seu funcionário precisava de uma barata, é Jessica Cruz. Ah... o jogador, de verdade, é especialista, legista, e tem mestre de farce, pois é da falta de produção de belezas reais, só na doença, assurda, e talempo, tem que dar habilidades, ou aumenta de mente, é imbevisível, é bem... perigoso, que é o cubo é, é... a... 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 a do Ouro. Justiça. Ah, então... Falei, então é... Ah... 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 Ah, vai ser oito da Black Groups. É o meu... É, então só deixa o like, se inscreva no sininho. Já é o primeiro vídeo que eu consegui. É sem ter, né? Não sei se tem isso. Só deixa o like, se inscreva no sininho. Tchau.